Você tem tempo, porque eu vou te contar uma história. Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é um bilhão? Meu pai disse que é muito e é mais de mil. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas às vezes são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos Sols tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. E o nosso planeta é tão lindo. Tem mares, tem plantas, um monte de animais. Super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. E isso, contando só os livros, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, meu pai achou a minha mãe. Meu pai também me contou que o corpo dele tem mais de um trilhão de células. E que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai é o contrário da mamãe. Entre um trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias. Foi tudo um tal de acaso? Eu falo. Você tem tempo, porque eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história.